Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje para vocês trago um casaco, que é o casaco Waxxon Pete Race. É um casaco de verão, mas que também é bastante impremiável. O casaco, como vocês podem ver, tem dois bolsos frontais e tem um bolso interior. O casaco tem aperto nas mangas, no antebraço e no braço. Como podem ver no braço direito, o casaco já está apertado e ajustado ao vosso corpo. O casaco traz as proteções no cotevelo, no ombro, mas não traz proteções nas costas, mas que facilmente tem um bolso em que vocês podem colocar uma proteção para a coluna. O casaco vem composto com um forro 100% impremiável e removível. Após removido o seu forro interior, ficamos com um casaco leve, fresco e está disponível nas cores branco e preto, branco, preto e amarelo e este que é o branco, preto e verde. O casaco está em promoção até dia 16 com menos 15% na Ramo Moto e o casaco custa 129€. Este foi o nosso review. Obrigado e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.